E aí galera, Leandro Lima na área. Começamos a segunda-feira com uma notícia boa, isso mesmo. Chega ao fim a perseguição de Lázaro Barbosa, que há 20 dias estava sendo perseguido pela polícia na região de Bocalzinho, em Goiás. E nesta manhã de segunda-feira, a polícia acabou localizando o Lázaro e ele foi preso após ser baleado em Goiás. O suspeito da assassina em Ceilândia, no Distrito Federal, era procurado por uma força de tarefa policial. Desde 9 de junho, aos 32 anos, ele tem uma extensa ficha criminal, fugiu três vezes da prisão e é acusado de diversos crimes desde 2007. Após 20 dias de uma mega-operação, com mais de 270 policiais, Lázaro Barbosa, de 32 anos, foi preso após ser baleado nesta segunda-feira. Dia 28 de junho, em Goiás. Policiais comemoraram a prisão. Imagens mostram o fugitivo ferido. Condenado por assassinatos e estrupulos, o fugitivo da justiça era procurado por uma série de crimes na Bahia e em Goiás. Ele também é acusado da morte de quatro pessoas de uma família em Ceilândia, no Distrito Federal, e de um caseiro de uma fazenda no Distrito de Girassol, em Goiás. Acabo de receber neste momento a informação de todas as equipes que estão na região de Cocalzinho, que Lázaro foi preso, disse o governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Como eu disse, era questão de tempo até que nossa polícia, a mais preparada do país, capturasse o assassino Lázaro Barbosa. Parabéns para as nossas forças de segurança. Vocês são um motivo de muito orgulho para nossa gente. Goiás não é Disneylândia de bandido, completou o governador Caiado. E aí a fuga cinematográfica de Lázaro, né? As buscas começaram no dia 9 de junho, após o crime no Distrito Federal. Na fuga, Lázaro roubou um carro e foi para a cidade de Cocalzinho de Goiás, a 80 quilômetros de distância. Desde então, foi perseguido pela Força-Tarefa Policial pelas matas da região. Trones, helicópteros, radiocomunicadores e até um caminhão com a plataforma de observação elevada de vídeo monitoramento ajudaram nas operações. Cães farejadores também atuaram na caçada a Lázaro. A cadela cristal, que ajudou nas buscas em Grumadinho, Minas Gerais, estava entre eles. Um dos animais, o pastor Alevão Salque, se machucou em uma pedra dentro de um rio. Um vídeo mostrou o momento em que o cão foi carregado nas costas por um militar. Durante a perseguição, Lázaro invadiu ao menos 11 fazendas, trocou tiros e baleou moradores. Dois policiais militares e um oficial da Força Aérea Brasileira, FAB, segundo informações da Força-Tarefa. Ele também fez uma família refém em uma das fazendas. O casal e um adolescente de 16 anos. Durante o sequestro, o criminoso exigiu que todos andassem em um córrego para não deixar rastros. Imagens registraram o momento em que a polícia encontrou a família. Durante as buscas, os policiais encontraram ainda um carro queimado e alguns objetos, como um lençol usado e um serrote. Todos os itens seguiram para a perícia. E, portanto, chegando ao fim, a esse dilema do Lázaro. Esperamos agora, durante essa semana, a gente até noticiava aqui, pelo Olhar Cidade, onde a Defensoria Pública pediu, de forma antecipada, os cuidados que a Força Policial deveria ter com a prisão deste miliante. Esperamos agora que ele não se torne um herói e, sim, seja levado à justiça como deve ser feito. E esperamos que a justiça realmente seja feita, né? Que não seja a justiça somente para cego, né? Se que realmente aconteça aí dele ser levado à justiça e ser aí, pagar pelos crimes que cometeu. Inclusive, tem também noticiado aqui, gente que acabou ajudando esse miliante durante a fuga que ele teve aí, né? A fuga cinematográfica, inclusive gente presa por ter ajudado ele aí a escapar da Força Policial. Agora, vamos aguardar o desenrolar aí e também ver qual será o depoimento deste rapaz aí de 32 anos, que ficou 20 dias aí na mata e também 20 dias nesta mega operação da polícia em torno de prender esse miliante aí na região de Cocalzinho, em Goiás. É isso daí, a gente vai ficando por aqui. Se inscreva no canal, se inscreva no canal, ative o sininho, clique em gostei e junte-se a nós porque todos os dias ele traz uma informação sempre especial para você. Aqui, você é sempre bem informado. Obrigado. Obrigado. Obrigado.